Olá, meu nome é Felipe Gaspari, sou organizador da Batalha do Tank aqui em São Gonçalo e como vocês podem ver pelo título do vídeo, infelizmente tem uma péssima notícia para informar todo mundo que acompanha e me pergunta direto Infelizmente esse ano a Batalha do Tank não irá sediar uma seletiva do Nacional que acontece em BH, que é organizada pela Família de Rua Ano passado a gente organizou a seletiva e tivemos risco de ser uma das melhores seletivas que já aconteceu na história da Família de Rua tendo dias 100 MCs e só a Batalha de Alto Nível tendo como campeão o MC Orotti que conseguiu ganhar o título nacional de 2015 não é a primeira vez que acontece isso eu não consigo entender muito bem, eu estou tentando compreender e captar eu tive uma reunião com a Aline Pereira e conversei também com o Henrique Ferri que foram as duas pessoas que eu consegui falar que é da organização do Nacional do RJ eu soube que tem 5 pessoas envolvidas, só que eu não sei quem são os outros envolvidos isso é um grande problema, eu acredito e conversando com ela, ela falou que não dará vaga para a Batalha do Tank mesmo sendo a atual campeã e a vaga de São Gonçalo será resolvida no evento Cores e Valores com todo respeito, eu queria saber o critério que foi eu cobri pelo critério e ela falou que o critério, no caso, seria diversificar e ter mais opções de MCs eu não acho esse argumento válido, porque para começar o Cores e Valores é um evento que acontece anualmente e esse ano, por exemplo, eles estão fazendo um rifa e tentando correr atrás para conseguir estrutura para fazer o evento que vai ser no próximo domingo e sinceramente, só estão 8 MCs que vão batalhar lá sendo que seria 8 MCs selecionados e não daria nenhuma oportunidade para nenhum MC de fora batalhar hoje eu soube que agora vai ter 2 vagas para sorteio na hora e mesmo assim, vamos ser sinceros o Tank tem feito batalhas com 32 MCs com frequência esse ano e tendo MCs de diversas localidades vindo batalhar no Tank então se o argumento for diversificar eu acredito que isso não foi válido porque sinceramente vai ser só 8 MCs que vão disputar e tudo na mesma região quem está selecionando as vagas dos MCs é um cara que tem problema pessoal com diversos MCs e assumiu para mim que o próprio Samurai mesmo tendo o melhor requisito do ano tendo os melhores MCs em questão do ano em São Gonçalo não vai ser selecionado para batalhar lá por problema pessoal como ele, como o Chos, como outros que eu acredito também tenham está tendo informações e transparência sobre a seletiva por exemplo, eu trabalho com mídia alternativa focada em hip hop e eu não consigo saber informações direito eu não consigo ter comunicação com o duelo nacional então acaba sendo prejudicando não só a mim mas todos os MCs que tem o sonho e a vontade de viver de rap está começando a partir dessa terça-feira agora já começa o nacional, a seletiva do Rio de Janeiro tendo diversos eventos e sinceramente eu não sei se vai ser 8 MCs igual ao ano passado se vai ser 16 eu queria saber também se o Orozco sendo o atual campeão ele já tem sua vaga garantida na seletiva do RJ, caso queira eu queria entender muito bem isso para poder explicar e falar para outras pessoas que se importam, que se acompanham a batalha de MCs então isso é um grande problema está começando o circuito e eu não sei quais são as rodas que vão sediar como vai ser o critério porque ano passado eu tivemos rodas que só liberou de 16 vagas 2 para MC batalhar de fora o TUNK, por exemplo, liberou 6 vagas para sorteio na hora de inscrição então eu queria entender o critério eu não concordo, não acho justo, eu acredito que tem coisas obscuras e pensamentos por trás disso tudo e eu gostaria de falar também que independente do critério qual seria, de público, estrutura, história, tá ligado? eu acho que qualquer um dos critérios acho que o TUNK seria um dos primeiros e requisitado a sediar como foi e sediou ano passado então eu fico triste porque não é a primeira vez, já é a segunda que em 2014 quem selecionou as vagas foi a mesma equipe, até hoje eu sei selecionou a vaga para o maior evento de batalha de sangue do Brasil do ano para os MCs da batalha do conhecimento que é um outro contexto de batalha e uma moda totalmente diferente então, naquele ano nós também tínhamos um atual campeão da etapa RJ que era o NAN para quem não sabe, o TUNK é invicto em etapas da RJ toda a etapa que a gente disputou, que teve a representante do TUNK a gente conseguiu representar o estado e uma vez chegando na SEMI e outra ganhando o título então eu acho isso uma injustiça, eu acho que vocês tem que começar a respeitar a história o TUNK não está aqui de hoje não, vocês querendo ou não gostando o TUNK já tem 5 anos de atividade, diversificando e apresentando vários MCs ao público tendo vários representantes em várias chaves e tendo um ótimo resultado em todas então eu acho que vocês tem que começar a respeitar o TUNK, querendo ou não, gostando ou não estamos aqui para ficar muita gente também critica o TUNK e não tem noção, mas eu vou te falar cara a gente do TUNK leva isso a sério, leva como profissão e sabe que isso é o sonho de vários MCs e ganhar um nacional é um título muito importante e isso pode mudar a vida de um MC então sinceramente eu fico triste por pessoas não serem tão profissionais como o nível de batalha merece ser eu trabalho aqui há anos, na cena de jogo de batalha faz 5 anos tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim que usam a desculpa de que é pela cultura para fazer covardias e coisas como essa aqui no TUNK tem um MCs que saem de Piratininga para vir batalhar no TUNK para disputar uma vaga do Mike Meister de bicicleta, dando 40km aí parece que vocês veem na foto e tudo, mas tem MCs que passam diversos problemas e vem na quarta-feira sorrindo e mostrando uma felicidade mostrando um foco e batalhando e conseguindo distrair os seus problemas temos diversos MCs passando por problemas, necessidades a organização está sempre tentando apoiar da melhor forma possível tentando estruturar esses moleques então, se vocês não levam a batalha de MCs a sério a gente aqui tenta ser profissional e o que eu estou querendo que era só sediar a seletiva que era nada mais justo pelo nível do TUNK e pela história que o TUNK tem então eu fico triste por essa falta de profissionalismo por essa falta de informação parece que estão querendo fazer igual 2014 quando eu só não consegui descobrir a seletiva no dia parece que estão querendo escolher um MC para representar usando suas influências isso é uma coisa triste, antiprofissional e fiquem tranquilos que o TUNK, mesmo não tendo a seletiva a gente vai tentar disputar de todas as maneiras, de todas as vagas que a gente conseguiu e vamos tentar disputar de melhor forma com o nosso representante o MCs então, infelizmente, é uma nota triste mas uma nota necessária e eu espero que todo mundo tenha compreensão e entenda muita gente não gosta da gente, tenta atacar a gente de diversas formas independente se gostar ou não, temos que ser realistas e temos que analisar os fatos isso aí não é coisa de hip-hop, não é atitude de pessoa que está na cena de hip-hop isso é uma atitude ridícula, infantil, tá ligado? não sei se é perseguição ou não, mas eu acho que tem que ser profissional e eu acho que está faltando profissionalismo na cena de batalha de MCs e eu espero que o TUNK pare, porque diversos talentos param de batalhar diretamente por causa dessas atitudes diversas pessoas param de batalhar por isso e diversos MCs vão parar então, independente ou não dessas coisas o TUNK irá disputar, iremos até o final, na melhor forma possível apoiando todos os nossos MCs então, sinceramente, eu espero vocês na final do RJ do Duel Nacional com algum representante nosso e muita sorte para todos os MCs que vão disputar essa vaga eu espero que seja justo e aconteça da melhor forma possível o Nacional porque independente de onde for a cena, que for o representante não vai apresentar só a cena, mas sim o Rio e o Rio merece ser bicampeão, estamos disputando temos muita coisa em cheque, muita gente atacando os MCs do Rio de Janeiro por diversos motivos e querendo desmerecer então, eu acho que é um momento que independente ou não de quem vai ganhar, tá ligado? eu acho que tem que ser justo e sincero eu acho que ganha o melhor e eu acho que uma sacanagem tá acontecendo tem que ser meritocrático, infelizmente não é e eu quero saber quais são os critérios que são utilizados mas não lube a bala não, vamos continuar trabalhando e se Deus quiser, eu vi o Campeonato Nacional esse ano volta pro TUNK eu acho que...